Galera do Instagram, hoje não deu vídeo ao vivo por causa que aqui não tem sinal, então vamos registrar esse momento e assim que chegar em casa mostrar para vocês o que estamos vendo aqui agora. Conhece ou não conhece? É a Cachoeira do Riacho do Catuaba. Olha que beleza, que espetáculo. Alan agora vai pular lá ó. Vinde! Já foi! O outro não resistiu, vai também, olha. Tá cheio de sonharó aqui. Pulou! Só faltou eu. Queria ter essa coragem. Vai dando jóia aí, vai se inscrevendo, porque vem mais coisa boa por aí. Os bichos ali é dois, os bichos são dois, são dois. O solzão já está descendo, olha. E eles lá, sai de mim, sonharó. Vai, pula aí de novo para nadar de novo, vai aí. A Lan está lá segurando a água, olha. Olha de mim. Cheio de sonharó. Pulou! As águas de janeiro, não são as águas de março, não, nem de maio, são as águas de janeiro. Venha também curtir! Vou abaixar aqui para ver, olha. Olha o espetáculo! Pessoal, vale... Vale uma curtida. Vale muito uma curtida aí, vai deixando o seu like. É muito importante. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Rapazes aí. Tomando banho. Para você que nunca veio ao Catuaba. Deixamos nosso registro. É isso aqui, pessoal. Casa de Marimbondo. Não deu para fazer vídeo ao vivo, mas não ficamos sem vídeo, não. É show! Valeu! E aí Obrigado.